Olá pessoal, no vídeo de hoje aqui do canal Francia Artesanato, eu vou ensinar para vocês a fazer aqui esse jarrinho. Ele ficou bem bonito e bem fácil de fazer. Pessoal, eu estava procurando alguma coisa para mim fazer, o vídeo de hoje. E eu procurando aqui nas minhas coisas, que eu tenho aqui guardado, eu achei esse jarrinho que eu já fiz em 2011. Eu gostava muito dele, gente. Só que esse aqui eu fiz agora. Deixa eu mostrar para vocês como que eu encontrei novamente esse jarrinho. Eu estava olhando aqui nesse álbum, gente, que essas fotos aqui eu tirei em 2011, tá? Nessa época, nem celular eu tinha na época, né? Em 2011. Eu tinha uma digital e às vezes eu tirava foto de algumas peças que eu fazia para guardar de recordação, né? E mexendo aqui nas minhas coisas, eu achei a foto desse jarrinho e resolvi fazer ele para vocês. Olha como que ficou. Eu acredito que ficou bem parecido. Lógico que aqui eu mudei a cor do verde, né? O jarrinho. Eu acredito, como eu tinha guardado há muito tempo esses jarrinhos, eu acho que ainda é o mesmo, do mesmo jeito, entendeu? Olha aqui. Eu andei procurando aqui na loja aqui da minha cidade, mas eu não achei. Então, eu estou usando esse daqui, né? Que eu já tinha feito até outro artesanato. Mas, como eu vou ficar com o jarrinho, então, eu vou reaproveitar aqui esse jarrinho aqui, que é do mesmo jeito. Olha aqui como que ficou. Eu gostei muito quando eu achei essa foto. Me lembrei muito aqui desse jarrinho aqui desse jarrinho. Quando eu fiz, né? Que foi logo assim que eu tava começando a fazer assim, esse tipo de coisa. Eu já fazia, mas era bico, era outras coisas. Bico em toalhinha, mais pecinhas assim. Acho que aqui foi uma das primeiras, tá? E eu fiquei aqui muito encantada com esse jarrinho e resolvi fazer pra vocês. Tem algumas fotos, pessoal, não vou mostrar aqui todas, mas que tem a data. Por isso que eu falei pra vocês, ó. Aqui eram uns arquinhos que eu fiz. Aqui, ó, dia 7 do 11 de 2012. Esse aqui foi em 2012. Aí, as outras fotos eu achei aqui de 2011. Deixa eu ver se essa daqui tem, ó. Essa daqui tem a data, ó, de 2011. Não sei se dá pra vocês verem. Então, em 2011, eu fazia muito aqui esses caminhos de mesa com essas florzinhas pra vender. E eu vendia todas na época. Então, aqui foram algumas peças. Olha, essas bonequinhas que eu já tenho no canal. Também, quando eu fiz elas foi em 2011. 13 do 7 de 2011. Gente, eu nem lembrava mais direito desse álbum. E mexendo aqui nas minhas coisas, eu encontrei. E fiquei muito contente aqui com eles. Esse chapéuzinho, gente, eu já tenho no canal. Eu já fiz. A foto aqui, ó, é de 2011 também. 29 do 10 de 2011. Eu fiz. Eu fiz. Eu lembro que eu fiz também essa toalhinha aqui combinando. E é isso. E eu fiquei muito feliz porque eu gostei muito. Eu gostava muito desse jarrinho aqui e resolvi fazer ele aqui pra vocês. Eu fiz. Pessoal, eu vou usar aqui, é a linha de seda grossa. A textura que eu vou usar aqui pra fazer as flores. Eu vou usar aqui a 288. Tá bom? E também o verde que eu vou usar. Esse verde aqui mais claro. Também pode ser a 288. Como também usei aqui as pérolas número 6. E esse jarrinho. Gente, eu vou medir o jarrinho pra vocês. Porque dependendo aqui do jarrinho, a quantidade de folhas é diferente. Então, eu vou medir pra vocês. Olha, pessoal. A altura dele é 7 centímetros. Aqui, ó. Um pouquinho maior. Só um pouquinho, gente, ó. Já aqui, ó. Em volta, eu já medi. É 28 centímetros. Aqui, em volta do jarrinho. Agora, a gente, né? Como eu já falei, vamos decorar com pérolas número 6. Aqui foi alguns pedacinhos de linha que eu coloquei pra dar impressão aqui de grama, né? Ficou assim. E as folhinhas é feita todas, toda em ponto baixo. Só a primeira carreira que eu fiz com ponto alto. E ficou assim, ó. Aqui, aí, eu coloquei um círculo de feltro com enchimento pra tá pregando aqui as flores. Que vocês vão ver agora no decorrer do passo a passo. Então, vou deixar aqui do lado. Vou fazer aqui 15 flores brancas. O que a gente vai fazer hoje, eu vou usar a linha branca, tá? A textura é a 288, como eu já falei pra vocês. O de hoje, eu vou fazer branca, as flores, pra ficar o mais parecido possível com esse aqui da foto, tá bom? Agora, eu vou começar aqui com o anel mágico. Faço aqui uma, duas e três correntinhas. Vou trabalhar com ponto alto duplo, mas só fiz três correntinhas. Vou fazer aqui três pontos altos duplos. Olha aqui, pessoal, fiz três pontos. Com as três correntinhas, fica quatro. Mas, eu ainda vou fazer três correntinhas pra finalizar do outro lado. Então, contando com as correntinhas de cada lado, vai ficar com cinco pontos. Olha, agora, uma, duas, três correntinhas. Pra finalizar, aqui a pétala. Ó, ficando assim. Aqui a pétala, três pontos altos duplos com três correntinhas de cada lado. Agora, eu vou subir com uma, duas e três correntinhas. Pronto, fiz as três correntinhas. Três pontos altos duplos, agora, mais três correntinhas. Pra estar prendendo aqui, com ponto baixo aqui no anel mágico. Ficando assim. Eu vou fazer isso, pessoal, até eu ficar com cinco pétalas. Chegando ao final, ó, já estou aqui com cinco pétalas. Já fiz aqui as três correntinhas. E agora, eu vou pegar, ó, e vou prender aqui no anel mágico com ponto baixo. Pronto. Ficou assim. Vou fazer uma correntinha. Vou cortar aqui a linha. Vou apertar agora o anel mágico. Ó. Apertei bem aqui o anel mágico. Pessoal, às vezes, quando a gente tá trabalhando com linha branca, eu não sei o celular de vocês. Mas o meu, às vezes, fica, não foca direito. Mas eu queria fazer esse hoje branquinho, tá? Com as flores branquinhas. Eu já fiz amarelo, né? Pra estar mostrando aqui já prontinho. Mas eu queria fazer aqui, esse aqui branco. Às vezes, eu percebo que não foca direito. Mas, vamos lá. Aqui, ó. Essa última pontinha, eu já vou arrematar aqui pra trás. Aquela do início do anel mágico, eu vou deixar pra mim estar pregando a pérola. Ó. Preguei aqui pra trás, ó. Atrás aqui dessa daqui, ó. Dessa pétala. Porque quando eu puxo, essa daqui fica mais juntinha dessa. Quando eu aperto aqui, puxando aqui a linha. Pronto. Aperto aqui, ó. Apertei mais. Vou colocar aqui essa pontinha aqui pro lado direito. Vem aqui, ó. Vou colocar aqui pro lado direito. Pegando aqui um pouquinho, ó. Pronto. Pego aqui a pérola. Eu estou usando a pérola branca. Mas, se você quiser usar a pérola mafim, também dá certo. Ou de outra cor também. A cor aí, quem escolhe é você. Das pérola. Aqui, como eu quero fazer do mesmo jeito do da foto. Mais ou menos, né? Do mesmo jeito. Eu vou usar a pérola branca. Ó, pessoal. Agora, eu venho aqui, faço um pontinho. E vou cortar aqui a linha. E vou queimar. Olha aqui. Pronto. Aí, você pode me perguntar, né? Quantas flores vou precisar pra fazer esse jarrinho, né? Então, gente. A gente vai precisar de 15 flores dessa. Tá bom? Eu já fiz aqui, ó. As 15 flores. E vocês vão fazer aí também 15 flores. Ó, aqui já estão todas prontas. Eu fiz aqui essa daqui com vocês. Porque são todas iguais. Tá bom? Então, vocês vão fazer 15 flores. E agora, pessoal. A gente vai fazer as folhinhas. Olha as folhinhas aqui. Gente, a gente vai precisar, exatamente, né? De seis folhas. Então, eu vou começar aqui. Eu vou usar aqui esse tom de verde. Nesse aqui que eu fiz, eu usei o verde bandeira. E esse verde, gente, eu não lembro o nome dessa cor. É bem parecido com o verde limão. Eu não sei. Mas é uma cor de verde bem mais clara. Então, você pode usar o verde aí da sua preferência. Eu vou começar aqui, pessoal, com 13 correntinhas. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze. Treze correntinhas. Eu vou, enrolo aqui na agulha. Eu vou fazer aqui a primeira carreira de ponto alto. Então, eu enrolo aqui na agulha. Eu vou contar uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou começar a fazer ponto alto. Só depois é que a gente trabalha com ponto baixo. Essa primeira é de ponto alto. Tá? Aqui, pessoal, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Eu quero doze pontos. Então, aqui, bem no comecinho, a gente vai fazer o ponto de número doze. Eu quero doze pontinhos. Então, todas as minhas folhinhas têm doze pontos aqui na primeira carreira. Então, eu venho aqui até apertadinho aqui esse último, esse início aqui, ó. Mas é aqui que eu vou fazer o último ponto. Ó, eu venho aqui, ó. Consegui passar a agulha aqui dentro. Vou fazer o último ponto. Agora, eu tenho doze pontos altos. Vou virar aqui, eu faço a primeira correntinha. Aí, vou virar. E venho, pessoal, aqui junto da correntinha. E vou fazer um ponto baixo. Venho aqui no ponto seguinte. Um ponto baixo. Ponto seguinte. Um ponto baixo. Em cada pontinho de base, eu vou fazendo um ponto baixo. Cada pontinho de base, um ponto baixo. Cheguei aqui no último ponto. Mas aqui em cima das correntinhas, no caso aqui na terceira correntinha, né? Eu vou fazer um ponto baixo. Que é aqui bem no final. Como vocês estão vendo. Pronto. Virando aqui meu trabalho. Antes de eu virar, eu vou fazer a correntinha. Ó, faço a correntinha. Ó, faço a correntinha. Vou virar. Agora, eu já venho... Eu não venho mais aqui junto da correntinha. Todas as carreiras, eu vou vir sempre no ponto seguinte agora. Tá bom? Até o final. Olha. No caso, é como se eu já tivesse diminuído um ponto aqui no início, né? Isso. Eu não fiz mais junto da correntinha. Eu já fiz no ponto seguinte. Ó. Chegando aqui, ó. Eu faço aqui. Ó, aqui eu faço. Ponto baixo. Pronto. Vou fazer a correntinha. Viro o trabalho. Já venho no seguinte. Só fazendo isso, eu já tô diminuindo. Então, eu não vou diminuir nenhum ponto aqui no meio. Fazendo só do jeito que eu estou mostrando aqui pra vocês, vai ficar bem fininha a ponta da folha. Do jeito que tá no jarro. Então, aqui, ó. Vou fazendo. Eu vou tentar fazer, gente, sem adiantar o passo a passo, até o final essa folhinha com vocês. Pronto. Deixa eu mostrar aqui, ó. Cheguei aqui no último ponto, né? A correntinha tá aqui, ó. Eu não vou fazer ponto nela. Então, eu cheguei aqui, ó. Ó. Faço a correntinha. Viro. Já venho aqui no ponto seguinte. Agora, eu vou fazendo novamente, até chegar lá do outro lado. Ó. Chegando aqui. Faço ponto baixo. Uma correntinha. Viro. Já venho aqui, ó. Pulo aqui, eu não faço aqui. Então, venho aqui. O seguinte. Não faço junto da correntinha, tá bom? Tá bom? Pessoal, essa folhinha é muito fácil de fazer, gostei muito de fazer ela. Ó. Deixa eu mostrar aqui. A gente vai falando e esquece, ó. Pronto. Chegando aqui. Faço aqui. Aqui nessa correntinha, a gente quando não faz, né? Ó. Então, vai ficando. Já vai diminuindo. Fiz o ponto último, aí faço a correntinha, viro aqui o trabalho, pulo aqui, ó. Já venho nesse. E só vou fazendo ponto baixo. Pronto. Fiz aqui no último. Faço a correntinha, viro o trabalho, venho aqui, ó. Pulo aqui e venho aqui. Ponto baixo. Ó. Já chegou aqui no último. Faço a correntinha, viro o trabalho, já venho aqui, ó. Chegando aqui, ó, no último. A gente, desculpa, a agulha tá batendo aqui no celular, tá tremendo. Vou tentar baixar um pouco a mão. Ó. Cheguei no último, fiz o ponto baixo. Uma correntinha, viro aqui o trabalho, já venho aqui, ó. Pronto. Chegando aqui no último, faço o último ponto. Uma correntinha, viro o trabalho, já venho aqui, ó. Pronto. Agora, uma correntinha, viro o trabalho, já venho aqui, no ponto seguinte. Já venho aqui, ó. No último ponto. Ponto A. Ponto baixo. Faço a correntinha, viro o trabalho. Ó. Pulo esse, né? Junto da correntinha, já venho aqui, faço o ponto baixo, que já está aqui só em um ponto, tá vendo? Viro novamente, faço a correntinha, ó. E viro. Aí, venho aqui, ó. Junto aqui, ó. Dá a correntinha e faço aqui o último ponto baixo. Fiz o ponto baixo, faço a correntinha, ó. Lembra que eu terminei desse lado, tá bom? Fiz o último ponto baixo, vou cortar aqui a linha. Gente, como ela é ponto baixo, eu resolvi começar e terminar aqui sem adiantar o vídeo, tá? Pra ficar bem melhor, pra vocês fazerem aqui a folhinha. Agora, eu vou pegar aqui, ó, fiz aqui aquela correntinha e vou arrematar aqui essa pontinha de linha. O lado direito que eu vou usar é esse que fica o lado direito aqui dos pontos altos. Então, eu pego aqui, ó, coloco a linha aqui pro lado direito. Puxo aqui, ó, ajeito aqui a pontinha. Depois, coloco essa linha pro lado avesso. Como eu estou usando como lado direito da folhinha, o lado que fica aqui, o ponto alto pelo lado direito. Tá bom? Pronto, já coloquei a linha aqui pro lado de trás. Corto. Vou queimar fazendo aqui uma bolinha. Ficou assim. Vou pegar aqui essa pontinha aqui do início e vou fazer um pontinho aqui, ó, pra trás. Pronto, ó. Vou cortar. E vou queimar a pontinha de linha. Pronto. Olha aqui, gente, ficou assim a folhinha. E como eu falei pra vocês, a gente vai precisar de seis folhinhas. Olha. Eu já tenho aqui as seis folhinhas prontas e fiz todas, gente, do mesmo jeito. Olha aqui. Eu gostei muito de fazer essa folhinha, ó. Ficou do mesmo tamanho, ó. Então, eu já fiz aqui as minhas seis folhas. Fiz essa daqui com vocês, porque todas são iguais. Tá bom? Então, você faz aí seis e faz as quinze flores. Pra depois, a gente está montando aqui o nosso jarro de flores de crochê. Bom, pessoal, eu vou precisar de um círculo de feltro. É esse daqui, tem vinte e um centímetro. Tá bom? Eu vou usar aqui o verde. Peguei aqui, gente, dessa linha aqui, ó. Pode ser também a linha, a própria linha que a gente fez, trabalhou aqui fazendo as folhinhas. Você pode estar usando. Mas eu peguei aqui a linha de pipa. Eu coloquei aqui quatro pernas, assim, ó. Quatro pedacinhos. Ficou assim, ó. Eu quero que fique bem, porque eu vou apertar bem aqui. Eu não quero que essa linha é... É que ela tore, que ela quebre, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou fazer aqui um fuchico. Vou alinhavar aqui, ó, por toda a volta. Eu coloquei aqui quatro pernas de linha, porque eu já fiz com menos. E quando eu apertei, quebrou. Aí... A linha tourou e eu tive que ir fazer todo o alinhavo novamente. Então, eu coloquei assim. Quatro perninhas. Ó, gente. Só esse alinhavo eu vou fazer aqui até chegar aqui próximo ao nó do início. Bom, pessoal, ó. Terminei aqui de fazer o alinhavo aqui por toda a volta. Chegando aqui, eu vou tirar aqui a linha da agulha. Vou fazer um nó aqui e pronto. Agora, eu vou colocar aqui o enchimento, tá? Se vocês quiserem colocar raspinha de sabonete pra ficar bem perfumado, pode. Você pode escolher o cheirinho da sua preferência. Ó, peguei aqui bastante. Se você quiser colocar essas raspinhas de sabonete, você coloca aqui. Às vezes, você quer colocar no quarto, quer colocar no banheiro, né? Se você quiser colocar na cozinha, assim, perto da pia, na janela, eu não sei onde você vai colocar. Você também pode estar colocando pedacinhos de canela, erva doce. Vai dar um cheirinho super legal, né? Pra ficar na cozinha também. Esse aqui, eu vou colocar sabonete. Pego aqui essas duas pontas. Se você ver que o enchimento tá pouco, você coloca mais, tá bom? Ó. Eu vou colocar, pessoal, mais um pouquinho aqui. Eu acho que já dá certo. Agora, eu vou fazer aqui o nó. Depois, se eu quiser colocar mais enchimento, dá pra colocar aqui. Antes de eu fechar aqui esse buraco que fica. Se eu ver que é necessário. Pronto. Vou fazer aqui alguns nós. Se você quiser, você já pode até testar aqui, ó. Você aperta aqui um pouco e você encaixa aqui, ó. Quero que fique assim, ó. Nem muito alto e nem muito, é, muito baixo essa parte. Que aqui vai ser a parte, gente, onde a gente vai colocar aqui as flores. Eu só vou, é, nessa parte que tem aqui essas, essas pregas, eu vou colocar assim, ó. Pra ficar mais cheinho. Pra ficar melhor pra mim estar colocando as flores. Pronto. Fazendo isso. Vou pegar um pedacinho de círculo de feltro verde e vou colar aqui, fechando aqui esse buraquinho. Ó, pessoal, o círculo de feltro. Eu vou medir aqui pra vocês o tamanho. Mas só pra, é, estar cobrindo aqui esse buraco. Ó, ele é cinco centímetros só. Passo cola aqui em volta. Ó, vou passar a cola aqui. Ó, deixar secar aqui um pouquinho e depois eu vou, é, começar aqui. Bom, pessoal, enquanto seca aqui a cola dessa parte, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colar aqui as folhinhas. Ó, aqui o lado direito da carreira de ponto alto. Eu vou passar cola aqui, ó, no jarro e vou colar todas as folhinhas. Uma pertinho da outra, ó. Gente, essa parte aqui do jarro é porque ele tinha outro artesanato que tinha gesso aqui e era pintado a parte do gesso, tá bom? Como eu estou, eu não tinha o jarrinho igual, eu queria esse. Então, eu estou usando, tirei o artesanato que tinha aqui e estou usando o mesmo jarrinho, tá bom? Isso aqui não largo. Agora, eu vou, é, estar colando aqui. Ó, eu vou passar aqui um pouco de cola. Olha, aqui o lado direito, eu venho, ó, e vou pregar. Eu estou pregando aqui a parte da carreira de ponto alto, ó. Vocês estão vendo, ó? É onde eu estou passando a cola. Ó, já está bem colada aqui a folhinha. Agora, eu venho, passo cola novamente. Aqui, gente, do mesmo jeito que eu fiz, ó. E vou colar... A próxima folhinha. Ó, ela está pertinho aqui da outra, ó. Estou colando a parte da carreira de ponto alto. Ficou assim. Vou fazer isso, pessoal, com todas as folhinhas. Bom, pessoal, terminei aqui, ó, de colar todas as folhinhas. Ó, eu colei elas bem pertinho, uma da outra, ó. E ficou assim, ó. Gente, ficou bem presa mesmo. Eu achava que não ia colar bem, mas colou super bem. A cola quente estava bem quente mesmo. E ficou assim, ó. Tá aqui as seis folhas, né? Já colada. Agora, eu vou pegar aqui o círculo, né? Que a gente fez de feltro e já colocou aqui. Eu não vou colar ele. Ele fica tão apertadinho aqui, gente. Não precisa estar passando cola. Ele fica bem preso mesmo. Não vai sair daqui. Só se você puxar. Com alguma, é... Sei lá, com a faca, com a tesoura. Mas ele não sai daqui. Olha como que ficou. Fica bem preso mesmo. Aí, se você disser, ai, Francinha, mas eu quero passar cola aqui. Então, você passa cola aqui, tá bom? Prendendo aqui. Eu não passei cola. E achei que ficou super legal. Ó. Você só vê, gente. Se não tá muito alto. Porque se ele ficar mais alto, o que vai acontecer? Você vai precisar de mais flores. É o que pode acontecer aqui, né? Vai que eu deixo aqui um pouquinho mais alto. Eu vou precisar de mais flores. Eu acho, gente, que tá... É tá da mesma altura. Porque depois que a gente coloca as flores, a gente já fica, né? Ó. Já não dá pra... Mas eu acho que tá. Então, eu vou colocar aqui as flores. Ó. Ó. Eu acho que dá certo. Ó. Ficou assim. Estão vendo aqui, ó? Aqui eu só vou pegando as flores, ó. E vou colando aqui. Depois eu vou colar um aqui no meio. Eu acho que dá tudo certo aqui. Acho que tá a altura certa. Bom, pessoal. Agora eu vou começar a colar aqui todas as flores aqui em volta. Às vezes pode acontecer, né? De você fazer as flores e na hora de colar, você colar muito pertinho, muito mesmo. E faltar alguma flor. Então, você faz uma flor a mais, né? Mas esse amarelinho aqui levou exatamente 15 flores. Vamos lá, começar, ó. Vou passar cola aqui. Venho aqui, ó. E vou colar. Eu deixo a pétala passar um pouquinho aqui pra cima da folha, ó. Quando vocês fizerem, manda a foto pra mim lá na página no Facebook, que é Francia Artesanato. O meu Instagram também, pessoal, é Francia Artesanato. Venho aqui, coloco aqui a próxima flor. Vou colocar um pouquinho aqui. Aqui, ó. Eu tento encaixar a florzinha de um jeito que não fique mostrando muito o feudo. Ficando assim. E aqui, gente, eu vou fazer desse mesmo jeito aqui por toda a volta. Quando eu chegar aqui, eu volto. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, lembra? Que às vezes, dependendo aqui da... Se você colar a florzinha mais pertinho, ó. Vai levar mais. Eu acabei de comprovar isso daqui. Que eu falei. Porque aqui nessa carreira aqui, ó. Na parte de baixo, eu tenho nove flores. O que eu percebi aqui, gente, é que eu colei mais pertinho. Tem umas que estão bem coladinhas. Aqui também. Mas eu... Aqui já levou mais flores. Aqui levou dez. Aqui eu usei aqui dez flores. Aqui eu já tenho nove. Tá vendo? Vou colar de número dez. E nesse aqui, eu tô achando que esse aqui pode ter ficado um pouquinho mais baixo a parte do feltro, né? Então, pegou mais flores. Tô achando isso também. Ó, porque a distância que eu coloquei tá muito parecida. Mas isso pode acontecer, tá bom? De levar mais flores ou menos. Foi o que aconteceu aqui, eu acredito. Depois a gente vai ver se ele ficou um pouquinho mais alto a parte do feltro do que esse. Né? Então, vamos lá. Vou colar aqui a florzinha de número dez. Eu tinha já quinze pronta, né, gente? Já tinha quinze pronta e fiz uma com vocês. Então, eu tenho dezesseis florzinhas. Então, já tem uma florzinha a mais. Que no caso é essa daqui, né? Pronto. Vocês estão vendo? Elas estão bem pertinho. Bem juntinhas mesmo. Pra não deixar tanta brecha aqui, pra tá vendo o feltro. Pronto. Agora eu vou, pego aqui, ó. Essa daqui. E vou colar aqui bem no meio. Colando aqui bem no meio. Então, eu vou colar as outras aqui em volta. Ó. Então, vamos lá. Colar aqui as outras flores. Ó. Venho aqui. Já colei aqui uma. O bom, gente, é que se você precisar de mais florzinha, você nos... Rapidinho você faz, né? Ela é super facinha de fazer. Quanto mais florzinha, mais bonito vai ficar, né? Olha aqui. Olha, gente, que lindo que fica. Que eu vou tentar ajeitar aqui pra fechar um pouquinho. Mas depois a gente vai tá colocando também aqui esses... Esses bichinhos aqui, esses pedacinhos de linha. Olha aqui. 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 Olha, gente, tô colando aqui. Agora, só falta colar aqui uma última florzinha aqui. Está aqui, né? No caso, como eu falei pra vocês, que nesse aqui, ó, eu usei 15 flores. Nesse aqui, né, dependendo aí do jeitinho que você vai colando, às vezes, pega uma florzinha a mais. Então, nesse aqui, eu colei, vou colar aqui, 16 flores, tá bom? Às vezes, também, por causa da textura da linha, você também pode, é, às vezes, fica a florzinha um pouco menor, vai levar mais flores. Olha aqui, vou colar a última. Aqui, ó. Você vai arrumando, segura um pouquinho pra ela colar bem, depois você arruma todas as folhinhas que elas estão assim, porque eu estou pegando aqui no jarro. Né, então, elas ficam pra baixo. E agora, pessoal, que elas já estão ficando aqui bem sequinha a cola, eu vou pegar agora a linha verde, pra gente estar fazendo essa parte aqui, ó. Tá bom? Tirado aqui o nosso jarrinho de flores. E agora, eu peguei a linha da mesma cor das folhas. E eu pego assim, ó, quatro perninhas da linha. Vou dobrar aqui, assim, ó. Quando tiver quatro, ó. Eu vou cortar. E vou fazer aqui, pessoal, um nó aqui bem no meio. Foi assim que eu fiz, então, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz. Ó. Fiz um nó aqui no meio. Pronto. Aperto aqui esse nó. Se você quiser, ó, pode passar um pouquinho de cola aqui. Eu vou passar, ó. Só um pouquinho aqui, ó. Pronto. Só pra mim tá fechando aqui essas pontinhas, assim, ó. Vocês viram como que a gente fez? Depois, eu vou estar passando cola aqui e colando. Ficou assim, ó. Deixo assim mesmo, depois eu vou cortar o tamanho que eu quero. Eu vou fazer, gente, mais seis desse mesmo jeito que a gente fez aqui. Bom, pessoal, já fiz aqui, ó, todos os que eu queria. Eu fiz aqui, ó, sete. Ó, do mesmo jeito que eu fiz esse com vocês, eu fiz mais seis. E agora, a gente vai tá pregando. Aqui, ó. Você abre aqui um pouquinho, ah, entre uma florzinha e outra. Aí, você vem aqui, ó, naquele nozinho que a gente fez. Você passa um pouquinho de cola. Aqui, ó. Pronto. Venho. Gente, meus dedos estão cheios de cola, tá? Vocês não reparem. Ó, venho aqui. Aí, eu aperto aqui as florzinhas, a florzinha aqui, ó. Prendendo aqui. Ó, fica assim. Porque, gente, eu estava fazendo isso aqui, ó. Aí, mela muito o dedo de cola, ó. Então, fica assim, muita cola. Mas, depois, eu vou tirar aqui, né? Mas, eu quero já finalizar aqui o vídeo. Agora, eu venho e corto. Você deixa secar mais um pouco, tá bom? Ó, eu vou pegar aqui mais um pra tá colando. E aqui, você distribui esses, essas linhas que a gente fez, esses, né? Essas graminhas, que eu dei o nome aqui de graminhas. De acordo aí com o que você quiser. Onde você quiser colocar. Aí, você abre assim, ó, um pouquinho, entre uma florzinha e outra. Encaixa, assim, ó. E aperta. Como a gente fez sete, então, eu vou procurar aqui, ó. Vou colocar um aqui. Outro aqui do outro lado. Onde eu achar melhor. Então, depois que eu fizer isso, ó. Vou colocar um aqui. Que eu fizer isso com todos. Aí, eu volto pra gente estar cortando. Bom, pessoal, já coloquei aqui todos, ó. Ficou assim. Agora, eu vou cortar o tamanho que eu quero. Ó, ficou assim. Vou cortar aqui o outro. Depois, você pode aparar mais, se você achar que deve. Ficou assim. Deixa eu tirar aqui essa cola que ficou aqui. Ó, vou virar aqui. E vou aparando todos. Ó, pessoal, já aparei todos. Você pode bagunçar eles assim, ó. Se você quiser. Ficarem assim, bem bagunçadinhos. Ó, aqui. E ficou assim, ó. Aqui está o amarelo. Eu percebi, pessoal, que esse aqui ficou um pouquinho mais alto. Talvez o círculo de feltro. Em cima aqui do jarrinho. Por isso que pegou uma flor a mais. Eu acredito. Deixa eu colocar assim pra vocês verem, ó. Tá vendo? Mas também ficou muito bonito com essa flor. É, ficou aqui esse aqui com uma flor a mais. Mais flores, mais pérola, né? Ficou uma pérola a mais também. E eu gostei muito. É tanto, gente, que esse aqui da foto, eu não sei. Não tem como saber. Eu me baseei aqui a quantidade de flores, né? Não dá pra contar. Porque o outro lado aqui do jarrinho, você não vê. É isso, ó. Mas eu acredito, gente, que ficou muito parecido mesmo. Ficou aqui, ó. Bem bonito mesmo. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou tentar filmar. Tirar o celular aqui do suporte. Pra vocês verem melhor como que ficou. Olha aqui, gente. Ficou assim. Bom, pessoal. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Aqui do canal Francia Artesanato. E se você gostou aqui desse jarrinho com flores de crochê. Deixa aí o seu joinha. Se não for inscrito, já se inscreve no canal. Ative aí o sininho de notificações, tá? Pra receber um aviso. Sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.